O blogueiro Alain dos Santos deve ser extraditado imediatamente para o Brasil Ele está nos Estados Unidos desde o começo do ano A determinação partiu do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal Alain dos Santos é investigado nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos Ele é um dos influenciadores digitais bolsonaristas mais próximos da família presidencial O governador do Tocantins foi afastado do cargo por conta de uma série de irregularidades Ele teria utilizado dinheiro dos servidores da saúde para pagamento de propina Além de obstruir investigações removendo delegados civis do estado O que não se entende é porque, sendo adepto das mesmas práticas, o governador do Piauí E presidente do consórcio nordeste ainda permanece no cargo O presidente Bolsonaro está sendo acusado de afirmar que o Bolsa Família é um crime contra a nação brasileira Na verdade, o Bolsa Família não é crime, foi o que disse o presidente O programa de renda popular é necessário diante do quadro de crise do nosso país Crime é sua utilização política e eleitoreira O que era feito em larga escala em governos anteriores A propósito do presidente, ele promete criar um programa para ajudar financeiramente cerca de 750 mil caminhoneiros autônomos do Brasil Prejudicados pela alta dos combustíveis O que era feito em governos anteriores? 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 O que era feito em governos anteriores?